Vou te contar O resto é mar E tudo que não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem da marzinho a fris e me diz É impossível ser feliz ozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda vez era a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da-da-da-da Da primeira vez era cita lá de mim Da segunda vez era cita lá de mim Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se esteja a surpreender enquanto a noite vem nos envolver 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 Vem nos envolver